Vamos falar de uma iniciativa aqui do Paraná, que é exemplo de política pública ao garantir o reaproveitamento de frutas, verduras e de outros produtos alimentícios que iriam para o lixo. É o programa Banco de Alimentos Comida Boa, que coleta alimentos não comercializados pelos atacadistas e produtores rurais, mas que ainda estão em boas condições de consumo. A gente preparou então uma reportagem especial que mostra os benefícios dessa sessão. Olha só. A movimentação por aqui é grande e começa cedo. As caixas chegam vazias e saem cheias de alimentos. Os veículos param, abastecem e saem tudo bem rápido. Seu Jackson faz a coleta para uma instituição social que atende crianças em Curitiba. Todas as quinta-feiras a gente pega para o Instituto de Futebol de Rua, onde tem 400 crianças de rua. Então o povo tem que ajudar. No Banco de Alimentos da CEASA o trabalho não para. Tem gente recebendo as doações que chegam, fazendo triagem, tem os que controlam a entrega. Tudo que chega aqui vem dos permissionários, atacadistas e produtores rurais que comercializam seus produtos na CEASA. Você saber que tudo aquilo que de alguma maneira sobra dos nossos lojas, dos nossos boxes, enfim, que não tem um valor comercial grande, mas sim um valor de doação bacana, a gente faz essas doações. Tudo é bem organizado para que os legumes, frutas e verduras que não servem mais para venda possam ser reaproveitados. Uma parte vai em natura para as 342 instituições sociais cadastradas. O restante vai para a cozinha industrial antes de ir para a doação. São produtos que já são um pouquinho mais maturados. Então é aquele produto que já está um pouquinho passado, o produto que já está um pouquinho batido. Então esse produto ele vem para cá para que a gente possa reaproveitar ele. Aqui dentro também tem muito trabalho. A cozinha consegue ao mesmo tempo preparar os congelados, embalar o doce feito no dia anterior e cozinhar o lanche para os projetos de contraturno escolar. A gente tem todo um processo de lavagem, um processo de higienização de produtos, para que esse produto ele vá para a entidade que a gente entrega, porque ele não vá contaminado. Então a gente tem todo esse trabalho, processos, cortes, processos de doces. Então assim, é um processo bem tranquilo, mas com muito cuidado também, né? Alguns funcionários do banco de alimentos são detentos, monitorados por tornozeleira eletrônica. Luciane é um deles e trabalha como auxiliar de cozinha no projeto há mais de dois anos. É gratificante você saber que você está ajudando muito a sua família, que não tem condições, não tem a qualidade de ter um, na verdade, um alimento de qualidade na geladeira, né? Uma fruta, uma verdura, um molho doce que a gente faz. E sem contar o desperdício, né? Que tudo que é fabricado aqui era, ele vem de matéria-prima que era para desperdício, né? Era tudo sendo descartado, agora é tudo reaproveitado. Hoje, o nosso índice de ressocialização do nosso projeto. Pessoas que tiraram a tornozeleira estão aptas a entrar no mercado de trabalho. 72% está no mercado formal de trabalho. Então, a gente também ganha muita... a sociedade ganha com isso, né? E aqui a gente tem um pouquinho do resultado do trabalho da cozinha, tudo congelado. Abobrinha, batata doce, frutas congeladas. Aqui tem manga, maracujá e também mamão. Esses produtos iriam para o lixo e agora estão congelados, prontos para o consumo e tem validade de 3 meses. Com exceção do doce de banana que está aqui, que é natural, aí ele vale 15 dias. Produtos que podem ser reaproveitados e ainda com alto valor nutricional. Um alimento de qualidade, um alimento que às vezes a pessoa teria uma dificuldade para comprar. Às vezes não. Ele teria, ou a pessoa teria dificuldade de comprar esse alimento. E o governo, através de uma ação, consegue levar alimento de qualidade, um alimento com bom valor nutricional, que não teria acesso. Então, muito dignificante para nós e nos honra muito fazer parte dessa história muito bonita. Até mesmo os alimentos que não servem mais para o consumo humano ganham um destino melhor do que o lixo. Uma parte vai para criadouros de animais silvestres, muitos resgatados em situação de abandono e maus tratos. O que não pode ser aproveitado nem para a comida dos animais vai para a usina de bioenergia da Sanepar. O material orgânico se transforma em biogás e gera energia. Mas e os alimentos bons para o consumo? Para onde vão? A gente foi conhecer uma creche no bairro Sique, que faz parte do projeto. Ela é mantida pela Associação dos Moradores Atenas 1, comandada pela Elenir. A diretora está aqui há mais de duas décadas. O que a gente recebe é principalmente hortifrutis, que vem frutas, verduras. Quando chega na escola, a gente faz a higienização e as frutas que estão um pouquinho já meio fora da validade, a gente transforma em polpas e o que dá para usar no dia, os legumes a gente geralmente aproveita tudo. O tomate, a gente faz a massa caseira de tomate e daí não precisa comprar. Então, é uma economia para nós muito importante. A geladeira estava cheia. As doações que chegam do banco de alimentos são cuidadosamente separadas, armazenadas e preparadas para as mais de 150 crianças atendidas em todos os projetos. Na cozinha, encontramos a Rose cozinhando para os pequenos. É muito satisfatório, porque eles passam pela cozinha e eles agradecem. O gesto deles é isso daqui. Eu acho muito maravilhoso isso. É muito legal. Antes do almoço, as professoras mostram às crianças o que faz parte do cardápio do dia. Vamos ver então o que tem de bom no almoço, que eu dei uma olhadinha ali. Hum, que delícia! Tem arroz, feijão, estrogonofe. Temos também... Hum, amam! Grogon, que todo mundo ama! Tudo que nós recebemos é distribuído para as crianças. Nós cuidamos desde o momento do recebimento, né? Então, que nós fazemos a separação do que é... Do que às vezes, né? Precisa fazer uma higienização antes de ir para a cozinha, né? Do que precisa, às vezes, ser retirado ou descartado, porque, às vezes, durante o transporte sofreu alguma coisinha, né? Que prejudicou aquele alimento. Então, a gente faz isso, armazena esses alimentos e daí faz a distribuição, né? Faz a higienização de forma correta para que não tenha nenhum problema para as crianças, né? Que elas consigam consumir esse alimento da forma mais adequada possível. Os maiores servem-se sozinhos no buffet, com a ajuda das professoras. E os menores recebem o prato prontinho na mesa. E o resultado de todo esse trabalho que a gente acompanhou está aqui, ó. Está gostosa essa comida? Sim! Quem comeu tudo? Eu! O que vocês comeram? Pócolis e agarretas com arroz. Fanguinho com molho, carne, essa daqui e bócolis. Tem alface e feijão e arroz. Pócolis e agarretas com arroz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto